E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza! Terça-feira, vídeo novo, diquinha nova! E hoje, o que eu trouxe pra vocês? Hoje eu vou encerrar aquela série que a gente vem fazendo, né? As terças-feiras, que é sobre prefixo e sufixo, tá? Mas antes disso, eu tô falando em todos os vídeos, tá? Pra que que servem prefixos e sufixos? Prefixos e sufixos servem pra você aprimorar, pra você aumentar o seu vocabulário, tá? Prefixo ou sufixo são coisas que você... São palavrinhas que você adiciona a um adjetivo, a um substantivo, a um verbo, tá? Que muda o significado, porém, te ajuda porque, geralmente, ele tem muito a ver com a palavrinha-chave, a palavrinha-raiz. No caso de um prefixo, você vai usar ela antes. E no caso de um sufixo, você vai usar ela depois dessa palavrinha, tá? Então, sabendo, por exemplo, um verbo, que nem, por exemplo, o do, é o verbo fazer, como que eu desfaço uma ação? Nós aprendemos, né? É só usar o an, undo. A gente aprendeu, por exemplo, o sufixo, o prefixo er, que é quando você vai usar ele, vai transformar aquele verbo na pessoa que faz aquela ação, drive, driver. E hoje, tá? Pra encerrar, nós vamos falar desses aqui, o Ness e o Over. Mas antes disso, não esquece, dá uma curtida aqui, ajuda o canal, pro canal crescer, você dando mais curtidas, compartilhando com a galera, a gente vai crescer cada vez mais, e vamos poder ajudar vocês mais e mais. Não esquece, então, de colocar as notificações aqui no celular, ativar elas, tá? Você se inscreve no canal, coloca no sininho ali, ativar, pra quando eu postar um vídeo, pra quando eu ficar online, ao vivo, vocês recebem uma notificação. Tá bom? Então, sem mimimi, bora lá pra lousa. Ó, seguinte, o Ness é um sufixo, você vai usar ele depois da palavrinha, que nesse caso, vai ser um adjetivo, tá? Então, quando você tem um adjetivo, o que é um adjetivo, pessoal? Adjetivo é uma qualidade, é uma palavrinha que vai diferenciar duas coisas da mesma espécie. Por exemplo, eu tenho duas cadeiras, eu posso falar que uma é mais bonita que a outra. Então, essa palavra bonita, é um adjetivo que eu tô diferenciando elas, tá? Então, adjetivo em inglês, eu tenho aqui, ó, great, mad, kind, dark. Great é de grande, de maior do que big, a gente fala, né? De você ter uma coisa grande, tá? Mad, de doido, kind, de bondoso, uma pessoa bondosa, uma pessoa, ou um rapaz bondoso, ou uma mulher bondosa. e dark, que é aquela palavra escuro, né? A gente tem lá, I like dark colors, eu gosto de cores escuras. Enfim, então, quando eu adicionar esse ness no adjetivo, eu transformo aquele adjetivo no substantivo daquele adjetivo. Por exemplo, great é grande, greatness, grandeza. Olha que legal! Mad é louco, madness, loucura, kind, bondoso ou bondosa, kindness, a bondade em si, dark, escuro, darkness, tá acabando minha tinta, darkness, escuridão, olha que simples. Tem outra, eu já ouvi gente falar, whiteness, é a brancura, tá muito branco, tá? Enfim, você pode usar pra qualquer adjetivo quando você quiser transformar em substantivo. Por exemplo, a palavrinha fit, de estar em boa forma, fitness, é a boa forma em si. Ok? Muito bem. E hoje, também vamos falar do over, que o over, ele é um prefixo, você vai usar ele antes da palavrinha. Eu gosto de usar o over, tá? No sentido de demais, antes de verbos, tá? Então, se você pegar um verbo, por exemplo, e você vai fazer aquela ação de maneira excessiva, demais, você usa só o over. Por exemplo, você pode falar, I ate a lot. Eu comi muito. Mas se você quiser falar que você comeu demais, você pode falar, I ate too much. Também, mas tem uma palavrinha que já indica isso e te resume a ideia. É o caso do over. Se eu colocar o over aqui antes, I overeat, que no caso passado é over ate. Então, eu comi demais. Aqui, comer demais. Puta, eu cheguei atrasado na escola. Por quê? Porque I overslept. Aqui, que é o passado do sleep, dormir demais. Nossa, você está com cara de quem está trabalhando demais. Você vai ficar doente. You are overworking or you are overworked. Trabalhar demais. Ok? Cuidado com esse verbinho aqui. Overlook. O overlook, ele dá a ideia de você olhar sobre algo, de você olhar por algo, tá? numa maneira de um resumão, tá? Porém, você pode deixar passar algo. Então, o overlook, ele não entra nessa ideia de demais. Se eu falar, por exemplo, eu estou corrigindo uma prova, aí, eu deixei de ver um erro, eu falo, o meu aluno vem, professor, mas aqui você não corrigiu? Oh, I'm sorry, I must have overlooked. Eu devo ter deixado passar. Eu dei uma olhada por cima, num total, e deixei passar. Então, cuidado com essa palavrinha overlook. Ela não entra aqui no sentido de demais, tá? Você pode falar overpay, pagar demais. Você pode falar, tem a, em filmes de drogas, fala o overdose, que você fez uma dose, né, excessiva, tá? Então, é isso. Então, todas as vezes que você vê o over, antes, ah, peraí, eu sei o que é o verbo, mas com o over, você dá a ideia de que o verbo foi feito de maneira excessiva, aquela ação foi feita de maneira excessiva, tá bom? Beleza garotinho? Beleza garotinha? Então, a gente encerra aqui essa série de prefixos e sufixos, tá? Se você gostou aí, já dá um like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, como eu falei no começo do vídeo, adiciona aí, adiciona, ativa aí as notificações, tá? Pra você não perder nada. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links pra você me seguir em todas as redes sociais, tá? Tem também o link pra você baixar o nosso aplicativo, tem o link da nossa livraria digital, que por sinal, toda última quinta-feira do mês, eu venho aqui e o livro dessa semana, né, a última quinta-feira vai ser sobre falar inglês. Espera aí, vou pegar esse livro. Vai ser sobre esse livro aqui, Fale Tudo em Inglês em Viagens. Meu, um livrinho top! Então, se você quer um livro pra te ajudar aí como falar inglês em viagens, vem aqui na quinta-feira que eu vou falar sobre esse livro, tenho certeza que você vai comprar porque além de ser barato, ele é muito útil. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês, uma ótima semana, obrigado por estar sempre assistindo, por estar sempre comentando, pode comentar aqui que eu venho aqui e respondo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Tá bom? E não esquece de me seguir lá no Instagram. No Instagram eu respondo a pergunta de todo mundo. Escuta aqui, de todo mundo eu respondo lá nos History. Às vezes a pessoa tem contato comigo de modo lá direct, pergunta, professor, a diferença do look and see? Eu respondo direto no áudio, desculpa, no áudio, no vídeo lá no History do Instagram. Tá bom? Mas é muito fácil, talk to me BR em todas as minhas redes sociais. Beleza? Um beijão então, boa semana, até semana que vem. Fui. Pum!